Olá, eu devo ter conversado com uma dezena de analistas de riscos, banqueiros de investimentos, brasilianistas e jornalistas que cobrem o Brasil desde as primeiras horas após o atentado contra a vida do deputado Jair Bolsonaro. Me parece que as principais impressões desse povo que analisa muito o Brasil podem ser divididas em três categorias. A primeira delas é que inicialmente haverá, como nós já estamos sentindo, um momento de comoção que vai trazer grande empatia e atenção ao candidato Bolsonaro. Isso deve se reproduzir, claro, no apoio às pretensões presidenciais do candidato. Num segundo momento, ao se recobrar progressivamente do ataque e se o candidato evitar uma radicalização do seu discurso e ao mesmo tempo vocalizar um pleno apoio à democracia, ele provavelmente ganhará também muitos pontos junto a uma parcela do eleitorado que não estava com ele. E isso pode contribuir ainda mais para a percepção daqueles que entendem possível uma vitória de Jair Bolsonaro no primeiro turno. E o terceiro ponto é que havia até ontem uma espécie de reserva de mercado autoatribuída do papel de vítima nessas eleições à figura de Lula. Agora, a cena política passa a ter uma vítima de verdade. E talvez o principal impacto colateral disso é a diminuição das chances de uma vitória das esquerdas no Brasil. Isso não passou desapercebido pela Bovespa ontem e provavelmente continuará com uma tendência forte nas próximas semanas.